Para desonerar o aplicador estrangeiro que vem ao Brasil, aplica, leva grandes lucros na sua aplicação e leva o seu dinheiro de volta sem pagar praticamente nada de imposto. Esse é um dos aspectos que eu queria colocar. O segundo aspecto, mudando completamente de foco, diz respeito à questão da democratização do Estado e das experiências de orçamento participativo. Nós temos no PT a experiência de Porto Alegre como aquela de mais fôlego e maior referencial das administrações do nosso partido. Todos os governos do PT buscam em Porto Alegre essa experiência, porque cada governo se desenvolveu mais um aspecto ou em outro. Porto Alegre, vários aspectos são muito importantes. Nesse aspecto do orçamento participativo é a maior referência que nós temos no país. E a partir dessa experiência do Porto Alegre, se desenvolveram um conjunto de experiências, todas elas mostrando um valor extraordinário do orçamento participativo. Alguma, mas todas elas, é importante ressaltar, ou boa parte delas, se deram com formatos diferentes. Eu vi até um governo importante nosso recentemente montando um conselho de orçamento participativo, onde 50% dos membros são eleitos na população e 50% dos membros são eleitos no governo. E aí o governo e a população votam com uma representação paritária. Eu não sou contra essa experiência, mas eu acho que o orçamento deveria ter um outro significado. É também uma experiência válida, pode até mostrar mais eficiente do que a gente realizou aqui. Nós fizemos, com base na experiência de Porto Alegre, nós introduzimos um elemento de representação de entidades no conselho. Ou seja, dos 160 membros do conselho, em torno de 30, 35, eram representação de entidades. Os demais eram eleitos pela população em plenária, se tem reunião de bairro. Portanto, tem essa diferenciação, que eu não acho que é melhor, mas foi respondendo a uma reivindicação grande de associações da cidade, que nós achamos que era o caso de contemplar naquele momento, para somar a experiência de uma nova forma de ver a questão da democracia com antigas entidades que já estavam na cidade. Não sem conflitos isso, porque principalmente a entidade de bairros achava que deveria ter a maioria dos membros do conselho. Então, isso foi um conflito difícil de resolver. A Câmara Municipal, no primeiro ano, achava que o conselho devia ser extinto. Então, foi uma polêmica muito difícil de fazer. Até que o conselho começou a discutir o orçamento da Câmara. Aí ficou mais amena a discussão e se chegou a um entendimento. No último ano do conselho do orçamento participativo, os vereadores participavam nas plenárias, participavam em todo o processo. Então, foi um aprendizado para o governo, foi um aprendizado para a população, foi um aprendizado para o legislativo. Vereadores de vários partidos, inclusive, participavam dos debates dos bairros do orçamento participativo, porque viram que, na verdade, aquilo era um compromisso de fato. Esse discrutático, isso que as pessoas diziam que a gente estava enrolando e tal, aqui diziam pesadamente isso. A oposição dizia que a gente não sabia o que fazer. Então, eu falei a reunião para ver se alguém indicava para a gente o que fazer. Então, houve muita polêmica e muito debate. E a população, nós sentimos nos primeiros anos, que não tinha credibilidade. Não é apenas nas pessoas do governo, mas a política estava sem credibilidade. Esse tipo de abertura. E só no segundo, terceiro ano, que as pessoas passaram a disputar vagas no orçamento. Porque aí perceberam que aquilo que era votado era cumprido. Então, ali estava a disputa do orçamento municipal. No primeiro ano, a gente tinha que carregar as pessoas. Estava aí, a pessoa aí, veio aqui, vamos para estudar o prefeito. Mas ninguém acreditava muito naquilo. Até que no segundo, terceiro ano, havia uma grande disputa por cada vaga do orçamento. As pessoas perceberam que ali estava o poder de decisão sobre investimentos na cidade. E a gente viu cena extremamente interessante. Desenvolvimento de um comportamento solidário. Por exemplo, numa plenária, numa região do Ribeirão Pronto, que um bairro resolveu ganhar a plenária. Contratou ônibus e levou dez vezes mais pessoas do que um outro bairro ao lado. Que eram os dois da mesma região. E foi engraçado que uma pessoa conseguiu, com um argumento, fazer com que todos aqueles que vinham do outro bairro para ganhar uma obra para o seu bairro, botassem no bairro dele. Teve o argumento que ele tinha colocado. Foi uma coisa muito interessante, porque, na verdade, você vê todo tipo de situação se colocando. E até as pessoas, esse bairro que organizou os ônibus e tal, ela falou, bom, foi até pela regra democrática, foi levar mais gente. Mas o argumento de uma pessoa, entre dez que estavam no outro bairro, convenceu a toda aquela mobilização a que ele vai esperar um ano pela obra que ele ia reivindicar. Também foi muito difícil decidir obras culturais. Por exemplo, a restauração do Pedro II, que, na minha opinião, era uma obra importante, teve muita resistência, essencialmente, no conceito. para que ela fosse feita, por um lado, porque algum decretava que era uma obra que não ia se concluir nunca. Por outro, porque achavam que o investimento social mais velhado talvez fosse mais importante, até com um argumento respeitoso. Mas, com o andamento da obra, o conceito passou a provar e valorizar essa obra cultural, acho que de bom significado. Algumas reivindicações de segmentos foram liminarmente recusadas pelo conceito. Por exemplo, quando eu assumi o governo em Ribeirão Preto, os estudantes vieram me cobrar uma lei da qual eu era autor quando fui vereador, aquela lei do passe livre de estudantes. Eu fui autor de uma lei, quando eu assumi o governo, os estudantes disseram, agora estamos aqui para você aplicar a sua lei, que agora é você que decide. Eu expliquei para eles, não, agora não sou eu que decido. Eu conselho do orçamento que vai decidir. E eu me comprometo com vocês a levar a proposta, apresentar a proposta e defender a proposta. E fiz isso e perdi a votação. No conselho, a população decidiu não pôr recursos no passe livre de estudantes e pôr o recurso em outros programas. Então, esse tipo de situação é muito importante para nós. Se um prefeito acha que ele vai ser prefeito para realizar suas fantasias, é melhor não fazer esse tipo de conselho. Mas se ele quer fazer incidir na população a questão de cidadania forte, eu acho que é um dos mecanismos mais importantes de fazer esse desenvolvimento. Por exemplo, o programa de renda mínimo que foi implantado na segunda... E as decisões foram tomadas consoante essas regras. E a Cisneio de Interprecionamento Participativo previu o seguinte. A forma de funcionamento das Assembleias diz 3 quilômetros de pavimentação. De significado social mais profundo do que um projeto de um segmento. Que tinha uma importância. Se um município puder liberar o passe livre de estudantes, eu acho que isso tem um valor. Mas a população fez uma opção. E essa opção, no meu modo de ver, no desenvolvimento do projeto, se mostrou mais eficiente. Mostrou que a decisão democrática sempre tem razão. Então eu queria só colocar esses dois aspectos do debate que foi colocado para contribuir com as questões postas aqui. Aqui, Tarsim, infelizmente, o nosso governo foi interrompido. O nosso grande companheiro Sérgio Pouche, o pai da Láquia, que está aqui presente, fizeram um processo muito bonito, muito importante, de debate naquele momento. Mas o governo, a nossa experiência foi interrompida. Mas a cidade vê hoje que a interrupção do governo interrompeu todas as experiências positivas que a cidade tinha feito, não que o governo tinha feito. E isso faz com que hoje a cidade diga claramente que aquela experiência é muito melhor do que essa que se realiza hoje. Então eu acho que isso é um valor importante, porque não é fácil o ideário dos partidos democráticos, dos partidos de esquerda, ter um apelo social eficiente, positivo. Então isso é uma questão extremamente importante para nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, vamos agora passar a parte do debate, propriamente dito, com a plateia. Acho que já tem várias perguntas ali na mesa, ao lado. Nós vamos tentar agrupá-las, em grupo de quatro, cinco, e vamos para cada bloco, retornando à mesa dos debatedores, em seguida, terão mais cinco perguntas. O que é do máximo da nossa reunião, é mais ou menos dez e meia, são 15 para 10, não teremos aí um tempo bastante importante para responder as perguntas. Gostaria de registrar algumas presenças ainda, doutor Mundo Raspante, que é o Sindicato de Mestre de Virão Preto, doutora Alessio, que é o Sindicato de Ferroviários de Virão Preto, do Eno Margareth, o pastoral do Menor, doutor Margareth Palocci, vários companheiros estudantes que estão aqui presentes, já falei funcionários do Olé, os estudadores, professores, também nos prestigiam neste evento. E de mais, Leandro. Bom, para começar, tenho uma primeira pergunta, duas alianças. A primeira delas, bastante importante dentro da fala que o Tarso fez. O sociólogo francês, Pierre Bourdie, relaciona a delegação política a uma demissão política por parte do cidadão, situando esse fenômeno na sociedade democrática, entre aspas, europeia. Como você relaciona esta alienação da cidadania com a alienação do trabalho no âmbito do capitalismo? Essa seria a primeira. A segunda. A segunda. O que torna o orçamento participativo em Porto Alegre uma instituição de continuidade, ao contrário do que se deu em Ribeirão Preto? Essa já é uma experiência mais local. O Estado Democrático, moderno, não se realiza sem participação da sociedade. Como estabelecer com a Câmara uma relação que aprove a lei do orçamento participativo que não é de interesse dos governos neoliberais? Ele falou de cinco perguntas. É que elas formam um bloco aqui, todas, acho que em torno do mesmo tema, são sete. O estabelecimento de regras próprias para completizar o orçamento participativo por acaso chocou-se com as leis de direito na cidade de Porto Alegre? Novamente sobre a questão do Estado. Qual a tendência do Estado atual? Pois, cada vez se diminui mais o Estado e aumenta-se o setor privado. Será que o Estado tende a desaparecer com o tempo? O orçamento participativo pode ser aplicado em todo o Brasil, de uma maneira geral ou regional? Não. Todas essas perguntas já dava para fazer um seminário. A gente tem essas questões que foram boas. Vamos tentar responder de maneira sintética, mas a todas elas. Primeiro, de baixo para cima. É possível aplicar nos Estados e é possível aplicar na União. Quero dizer a vocês que existe uma emenda constitucional que foi apresentada ao Congresso, pelo senador Pedro Simón, do PMDB, que redigiu essa emenda, inclusive o apoio técnico dos companheiros do meu governo, do Porto Alegre, o governo que eu coordenava como prefeito, e que adapta o orçamento participativo para o União Federal. Um mecanismo muito simples, muito tranquilo, que evidentemente não tem o mesmo tipo de assembleísmo que tem, e é necessário que tenha nas cidades. Mas são estruturas, assembleias de segundo grau, ao invés de presença direta dos cidadãos, são representantes das cidades que têm orçamento participativo, por exemplo. Então há também a democracia direta da experiência da antiguidade, que é impossível hoje. Ela não tem mais como reunir todo mundo na praça e todo mundo levantar pra trás. Isso não existe mais, é impossível. Nós vamos chegar a um ponto, isto sim, e já temos condições tecnológicas pra isso, pra universalizar a democracia direta, combinada com a representação política, através da microeletrônica e da informática. Aí sim. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Hoje é possível, por exemplo, numa cidade como o Ribeirão Preto, ter 300 cabines de votação com senha pra cada cidadão, pra que o prefeito chegue na próxima gestão, nós se digam que quem quiser agora pode ir lá na cabine e votar sobre o seguinte. Tenho 500 mil reais que estão sobrando esse mês. Emprego na assistência social ou emprego na reconstrução de uma escola? A população vai lá e vota. Quem quiser. É um exemplo típico. Isso não é invenção minha. O Roberto Bobbio me diz que é um dos grandes pensadores da democracia moderna. Então, é possível que nós encontremos cada vez formas mais incidentes da democracia direta. Mas não aquele tipo de assembleia permanente que se decidia quando as cidades eram um pouco cidadãos. Então, esse processo de orçamento participativo aponta inclusive pra isso. Pra esse tipo de radicalização da democracia. Nós podemos pensar, vejamos bem, numa democracia aqui no país, isso já seria possível tecnologicamente hoje. que, de seis em seis meses, o presidente da república consultasse a população com a seguinte pergunta. Querem que eu continue ou querem que eu peça demissão? Não era muito mais democrático isso? Mas isso é possível. Então, os meios tecnológicos pra democracia, eles estão cada vez mais constituídos materialmente. O problema é que tem que ter decisão política pra implementar esses processos. Na campanha do Lula, eu tive a honra de coordenar um grupo de trabalho que apresentou aquelas últimas medidas, se você lembra alguns dias antes das eleições, uma delas era uma emenda constitucional. Nós apresentamos que o Lula mudaria pro congresso se ele ganhasse, no primeiro dia era a posse. Estava no orçamento participativo nacional. Foi apresentado pra toda a grande imprensa e foi divulgada nacionalmente. E ninguém debateu conosco, porque estava formalmente, juridicamente, muito bem fundamentada a apresentação do orçamento participativo nacional. Agora, é claro que isso é um processo. A democracia é uma coisa difícil, porque às vezes é chato até, né? Mas o processo democrático, ele vai se desenvolvendo, inclusive, e possibilitando a sua radicalização, seu aprofundamento, com a evolução da ciência e da técnica. Um dos exemplos é a própria apuração dos votos, né? Quando o voto era escrito, por exemplo, a fraude era maior, o voto eletrônico já era menor. E assim por diante, então nisso há uma conexão entre a evolução política da sociedade e a ciência técnica. Mas essa evolução não é automática, ela é uma decisão política. E aí, em última instância, a disputa que se faz hoje em relação à questão da reforma do Estado. O Estado atual tenta desaparecer. Não, o Estado atual tenta ficar mais forte, mais policial e mais indefencionista. E é isso que está ocorrendo. Nós não podemos conceber que esta propaganda que é feita, né? Pelo grande complexo midiático, que é o suporte político mundial ao projeto neoliberal, de que o Estado está diminuindo. O Estado não está diminuindo. O que está diminuindo é o caráter público do Estado. É outra coisa. Está diminuindo o Estado prestador, o Estado que fazia intervenções nas relações sociais e econômicas para igualar um pouco os desiguais, como na social-democracia. Apenas para dar um exemplo. Mas esse Estado que está aí é o Estado mais interventor que tem. E através, inclusive, de uma fusão política e econômica que existe com a grande mídia. Por exemplo, quem é que decidiu aquela eleição contra o povo? Foi o Estado. Através do quê? Da Rede Globo. Foi um contrato político da autoridade estatal com a Rede Globo que processou a opinião pública em direção a decisão. Com uma quadrilha de bandidos, de ladrões, com um poder de Estado no país. Então, esse Estado é cada vez mais intervencionista e cada vez mais forte e mais controlador, inclusive. Agora, o que nós discutamos hoje é o seguinte. Qual é o conteúdo do Estado que nós queremos? Essa é a grande questão. E é o seguinte. Quem controla o Estado? Quem controla os controladores? O Estado é o grande controlador da economia. O Estado é o grande controlador da informação no Brasil. O Estado é o grande controlador da distribuição de renda. E aí, se perguntam, quem controla os controladores? Quem controla o Estado? E aí entra a disputa sobre o caráter público do Estado. Que é, em última instância, o grande debate internacional hoje. Não é só um debate que se trata no país, é um debate internacional. Sobre qual o Estado que vai resultar desse processo. O Estado totalitário, o tipo soviético, foi uma experiência negativa para a humanidade. Não temos nenhum problema em dizer isso. Devemos afirmar com todas as letras. Então, na verdade, o que resultou do processo histórico desse Estado é o Estado controlado pelas grandes marcas econômicas, a droga, a criminalidade. A metade dela foi vinculada ao antigo Partido Comunista Soviético. Os grandes burocratas que hoje controlam o Estado soviético através do político organizado. O Estado social-democrata, esse tipo de Estado social-democrata, ele está superado também. Por que ele está superado? Porque é absolutamente impossível você estruturar uma carta fiscal de tal porte, com tal densidade, com o mesmo tipo de produtividade, com o mesmo tipo de processo produtivo da Segunda Revolução Industrial. Você não consegue operar uma carga fiscal com aquele tipo de produtividade. É necessário que nós tenhamos um outro tipo de Estado. Que seja, na minha opinião, um Estado menor, do ponto de vista do seu aparato burocrático, mas mais público. Como é que você faz isso? Um controle social rigoroso da esfera pública e da sociedade sobre ele. Porque, a partir desse controle, você vai fazer com que o aparato do Estado funcione conectado com o desejo da sociedade. É a questão da democratização profunda, portanto, do Estado. Quando eu falo em Estado menor, eu não quero falar, eu não estou dizendo em Estado que tenha menos funcionários públicos. Ele pode ter menos, não tem mais. Depende. Porque tem determinadas funções que a própria sociedade, de maneira auto-organizada, vai poder realizar no lugar que está. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu estive no Japão, por exemplo, visitando escolas. Uma das viagens que eu faço para levar. Lá no Japão, as escolas têm muito pouco funcionários. Você sabe por quê? Porque os alunos limpam as escolas e pintam as escolas nas férias. Isso é um exemplo de redução de funcionários para um determinado setor que pode estar novo. Pode estar, por exemplo, recuperando zonas degradadas ecologicamente, onde o Estado deve ter vivo. Então, esse tipo de questão é uma questão que nós temos que pensar para o futuro, porque os Estados que se estruturaram com os padrões da Segunda Revolução Industrial, eles não vão voltar mais, independentemente da nossa vontade. E é isso que, em última análise, é isso que o neoliberalismo aproveita essa ansiedade de mudança para passar a sua mercadoria da privatização cada vez maior do Estado. Regras do lançamento participativo, se elas se chocarem com as leis escritas. Nunca se chocaram. Só poderia ser da sociedade civil organizada, que eu chamo de esfera pública não estatal de controle, qual é cada vez mais facível, cada vez mais retármica e cada vez mais manipulável, inclusive, pelos grandes meios de comunicação. A primeira consequência é que existe um exercício da democracia direta. E a lei orgânica no município só tem um antigo, e ele basta com o orçamento participativo. Sabe qual é? O prefeito deverá consultar a população para elaborar a peça orçamentária. Não precisa mais disso. O resto da sociedade tem que ser regulamentada. Porque se a Câmara regulamenta o orçamento participativo, o que é que ele vai fazer? O que é que a Câmara vai fazer? Vai estatizar o orçamento participativo. Vai estatizar o orçamento participativo. E no momento que o orçamento participativo for estatizado, a sociedade civil perde a autonomia. Ele passa a ser um aparato burocrático do Estado. E vai funcionar pela mesma lógica do Estado. E, portanto, o controle de fora para dentro que o orçamento participativo instaura, ele se decompõe. Então, lá em Porto Alegre, nós tivemos uma disputa pesadíssima. Porque a oposição, o governo, queria o que eles chamavam de regulamentar o orçamento participativo. Que era simplesmente fazer do orçamento participativo uma extensão controlada pela Câmara. Nós fomos com o debate político. Mas você não teve problema com isso? Tive, sim. Bons problemas. Mas problemas que orientaram o governo. Aí, os conselhos populares se reuniram. E eu fui em todos os conselhos populares a debater isso. E eu dizia, vocês vão decidir se vocês querem uma estrutura de poder que está constituída a partir das decisões, da regulamentação que vocês tiram, ou vocês vão querer que o poder público, o Estado, passe a regulamentar diretamente o próprio consentimento decisório de vocês e a natureza que ele vai ter. E todos os conselhos rejeitaram. E daí todos os conselheiros começaram a visitar os vereadores em comissões, em grupos, e dizer que não aceitavam a regulamentação. E mais, se regulamentassem, seria impuncional. Sabe por quê? Porque ninguém pode impedir o livre direito de reunião, que eles podem fazer lateralmente a essa lei do orçamento participativo. E ninguém pode... Passa a transgredir-se para funcionar-se também em democracia material. A democracia formal que dá a cada cidadão determinados direitos... Ela é a regulamentação do orçamento participativo, se ela for contra a vontade dos seus integrantes, ela é impuncional. Por que ela fez o direito de reunião? Porque o orçamento participativo, do ponto de vista da norma constitucional, é simplesmente uma peça informativa do prefeito, que tem a prerrogativa de apresentar a peça orçamentária. O prefeito, se não quer, não ouve ninguém. Se quer, ele ouve a sociedade. Como é o caso do orçamento participativo. É uma prerrogativa determinada pela norma constitucional. Por isso que eu digo que é um contrato político, o orçamento participativo, que altera a relação Estado-Sociedade. O orçamento participativo, ele tem essa continuidade em Porto Alegre, porque houve a vitória da mesma coalizão política que o instaurou. Se nós perdêssemos as eleições, o orçamento participativo seria destruído. Por que ele seria destruído? Ele seria destruído porque ele feriria a lógica de governo dos partidos tradicionais. Qual é a lógica de governo dos partidos tradicionais? É estabelecer a relação com o Estado, diretamente com as forças econômicas que pautam a sua conduta política. Pois não. Não me parece que seja exatamente o fato de que a Prefeitura estabeleceu com os conselhos, o próprio regulamento do orçamento participativo, e quando a Câmara quis regulamentar isso, jogou na mão do conselho do orçamento a decisão contrária à regulamentação? Ou seja, não é do que o fato de que a Prefeitura autonomizou o conselho do orçamento participativo? Não, é que o próprio orçamento participativo se automatizou. E a Prefeitura reconheceu. Pois é isso. Isso é que determinou. Isso é que determinou. Então não tinha CP, porque ela não perdeu. Ah não, mas aí, sim, poderia continuar. Não, mas veja o seguinte, poderia continuar a estrutura de conselhos. Mas o que eu quero dizer é que o prefeito não obedeceria. A construção da peça orçamentária, ela em Porto Alegre é feita, como aqui, em conexão com as decisões desse conselho. E o prefeito que não concordasse com o orçamento participativo, não precisaria obedecer, tivesse ou não tivesse lei. É um contrato político. Mas as estruturas do orçamento participativo, ruim. Ruim? Né? Se não tem um governo que... Não tem continuidade. Ah, possivelmente não tem. Possivelmente não tem, exatamente o que eu estou dizendo. Se derrompe a direção política, que o contrato político reconhece, fatalmente vai dissolver essa relação da sociedade. Por isso que é uma conexão, inclusive, da representação política com a democracia direta. Bom, em relação à questão da alienação, da alienação da cidadania com a alienação do trabalho, eu acho que são formas de alienação específicas. É a mesma categoria da alienação, do estranhamento, mas são esferas específicas da alienação. A alienação da cidadania em relação ao Estado quer dizer a perda, inclusive, da conexão do cidadão com os seus direitos formais. Que é o quê? Que é a exclusão. A exclusão determina uma absoluta, onde é assim, despotencialização de qualquer direito formal. Então eu comento que o cidadão está completamente alienado em relação ao Estado. É claro que isso tem gradações. Já a alienação do trabalho é a alienação do produto, pelo seu criador. Ou seja, o trabalhador presta o seu trabalho e aquele produto do seu trabalho não aparece como uma mercadoria que exerce um determinado controle sobre ele e que ele não tem mais nenhuma conexão com ela. Então são formas específicas de estranhamento que, em última instância, separam ou o Estado da cidadania ou o produto do trabalho do próprio trabalhador. No caso dos Estados Unidos, não é uma intervenção. Posso fazer uma observação? O negócio de ser educado, cada vez em ter o atual estado de tradução, só se compreender que o vício... Eu não acredito que o vício seja melhor que o vício dele. Um é muito ruim, mas o outro já tem que fazer um circuito pior quanto o governador do Pernambuco. Nosso bloco de perguntas, essa exceção de participação da plateia nós só faremos ao professor Guilherme Simões, certo? As pessoas que quiserem se manifestar, que eu faço o por escrito. Desculpe, mas eu só... A única exceção é ao senhor, professor. O senhor sempre... O senhor é sempre excepcionado com a desnacionalização da economia nos últimos dez anos, você acha possível o Brasil atingir uma verdadeira democracia com a integração dos milhões de excluídos? Você acredita na possibilidade de resgate da credibilidade na classe política, levando em conta a baixa ou a falta de autoestima da população. Uma das desculpas para a implantação do projeto neoliberal é a modernização do Estado, que traria o desenvolvimento. Explique por que não necessariamente a modernização é sinônimo de desenvolvimento. Por que as indústrias têm inúmeros incentivos fiscais, como doação de terreno, isenção de impostos a longo prazo e elas não geram empregos condizentes com a série de vantagens que possuem? Agora tem aqui essa pergunta, qual a posição do PT quanto ao acordo do Bretton Woods e o lastreamento de nossa moeda com o dólar? E tem uma pergunta aqui para o Palocci. Palocci, fazer com que a cidade volte a discutir com as bases democráticas não lhe desperta aquela luz que estamos esperando? Eu sei o que o Palocci está com o mesmo problema em relação às nossas respectivas cidades. Eu acho, eu não sou um otimista, eu sou uma pessoa meia cética por formação, mas eu sinceramente acho que o Brasil, diferentemente de um país como o Argentino, por exemplo, ainda tem uma saída. O Brasil tem uma economia muito forte, que tem uma classe empresarial experiente e capaz. Tem setores empresariais do Brasil muito capazes. e tem uma classe trabalhadora invejável, além de todos os recursos naturais que nós estamos cansados de ouvir desde a escola primária. Isso tudo é verdade. Portanto, mesmo com esse grau de desacionização da indústria brasileira, nós temos as bases para um crescimento sustentável como poucos países no mundo têm. Agora, isso, evidentemente, vai chegar a um esgotamento. A Argentina, por exemplo, é um país que não tem mais economia. Tanto que o seu presidente teve a disfarçatez de vir a público e dizer que quer mudar a moeda do dólar. Quer dolarizar a economia, transformando, inclusive, a economia preventiva em uma economia monetária dolarizada diretamente. Isso é o fim do projeto de nação. Nós estamos longe disso ainda. E nós temos uma base produtiva instalada que veio do governo Vargas, que veio do governo do popular, que veio do governo do atacado e que veio do governo militar, inclusive, e eu não estou falando aqui na questão democrática, mas na base produtiva instalada que nos dá a capacidade, a possibilidade de ter um projeto nacional de desenvolvimento. Que nós possamos entrar na ordem global de maneira soberana, não de maneira subordinada independente. Agora, isso não é feito evidentemente sem dificuldades, sem, inclusive, novas relações internacionais. Por exemplo, se nós ganhássemos da primeira eleição, eu estava sustentando juntamente com outros companheiros, nós tínhamos que imediatamente privilegiar relações econômicas e políticas com a União Europeia, com a Índia, com a China e com a Rússia. para, a partir daí, estabelecer uma outra relação, uma outra condição de barganha com a Antetema de Câmara, que é a última análise, que controla 40% das nossas exportações e faça a chantagem que se atribuiu através da sua política de juros, por exemplo. Então, esse é um processo complexo que envolve todo um conjunto de relações internacionais. Mas o Brasil tem um cassifio extraordinário, que é a sua posição geopolítica na América Latina. O Brasil tem que liderar a América Latina num projeto alternativo, coisa que nenhum outro país da América Latina tem. Todos eles ou são fracos economicamente ou estão num grau de deterioração, como é o caso da Argentina, que não tem mais Alca. A Argentina, ela vai ser uma colônia econômica da Alca, da Associação do Rio de Comércio, que é transformar a América Latina no grande quintal das quinquilharias americanas. Nós nos transformamos em uma espécie de Hong Kong gigantesca, montando porcarias e eles tutelando todas as relações comerciais. Esse é o projeto de dominação. Por isso que eles apresentam o modelo azético e Hong Kong, e Singapur, como se fosse uma grande coisa. Não tem projeto nacional nenhum, Eduardo. É tudo montagem de quinquilharia, de grandes empresas internacionais. Não tem economia própria. tanto é que você mexe num dólar aqui no Tesouro americano e quando quer quebra, melhora, quebra, piora. Não tem nenhum tipo de inserção autônoma e nem força econômica para enfrentar os poderes IPNR. Então, eu acho que sim. Eu acho que não há essa possibilidade. Agora, eu acho que tem que virar o jogo político, a direção política do país. senão, nós vamos ter cada vez menos possibilidade. Porque, ao contrário, por exemplo, vejam, por exemplo, o modelo chileno. O modelo chileno é um modelo liberal. Mas, no modelo chileno, o grande capital volátil, que entra lá, ele tem que ir. 20% ele fica depositado no Banco Central e tem uma quarentena. Ele não sai no outro dia. Vejam, o modelo chileno, que é apontado por eles, inclusive, com uma grande experiência. Os chilenos não privatizaram a principal fonte de riqueza deles. Os militares chilenos não fizeram isso, não privatizaram o cobre. Assim como os militares brasileiros não privatizaram também a Petrobras, para dar um exemplo. Então, isso significa o quê? Que nós temos ainda instrumentos de reação e de sustentação do projeto. Agora, se nós aumentarmos o grau de dependência e o endividamento, nós, é possível que também cheguemos a um determinado ponto que o projeto nacional vai ser uma quimera, vai ser uma inconsciabilidade. A recuperação da credibilidade da política. Eu não me espanto com a falta de credibilidade da política. Eu acho que essa formulação, falta de credibilidade da política, é uma temática das classes dominantes do político tradicional que não tem coragem de enfrentar o seu próprio desgaste. todas as experiências de bom governo que foram feitas, inclusive governos, bons governos locais de centro, até bons governos locais de direita, governos decentes, para não falarmos nosso governo da esquerda, a credibilidade dos políticos era muito boa. Eu, o Palocci, o Patruz, e vários outros companheiros, saímos em qualquer zona da cidade, em qualquer hora da noite, em qualquer região, sem nenhum tipo de preocupação. E éramos a política pela população com respeito, com acatamento, às vezes, inclusive, com demandas, com energia, mas sem nenhum tipo de problema. O que está por trás dessa ausência da credibilidade dos políticos? Está por trás, na verdade, o desgaste brutal das elites tradicionais do país. Eles não têm mais coragem para enfrentar uma relação direta com a sociedade. Tanto é que toda a sua mediação para a dominação política se faz através da mídia, não se faz através da relação direta, não se faz através do compartilhamento social, não se faz através do tensionamento dos debates públicos, você faz através da manipulação da opinião pública através da mídia. Então, eu acho que nós temos que relativizar essa questão para não embarcar num tipo de discussão que é um problema das elites desgastadas e do tipo de gestão inclusive que eles desenvolvem. E também, até inclusive, tem governos que são governos de esquerda mas que moraram mal ou de maneira irresponsável. Isso também ocorre, porque essas questões não são questões, questão do mau governo, do bom governo, o sentido amplo de relação e de comunicação com a sociedade não é uma vantagem ou desvantagem de qualquer posição política. pode haver um bom governo da direita. Por exemplo, um governo que simplesmente administra e não roube é considerado um bom governo pela sociedade. Para nós, isso não basta, é óbvio. Mas é considerado pela sociedade um bom governo. E o governante é respeitado pela sociedade. Agora, o que ocorre é que massivamente hoje, os governos neoliberais, os governos da direita, são os governos que estão corrompendo a estrutura estatal e dissolvendo as funções públicas do Estado. Então, eu sempre preocupo muito com a chamada falta de credibilidade da política. A modernização do Estado e o seu lexo com desenvolvimento. Existem várias formas de modernização. Esse sentido, essa categoria de modernização, ela pode dizer várias coisas. Para nós, por exemplo, na minha opinião, modernização deve ser a datação do Estado à era da informática e da microeletrônica, a qualificação e a sua agilização que devem dar de mãos dadas com a democratização do Estado. Isso é modernização da esquerda. A direita conservadora, para ela, a modernização é simplesmente dotar o Estado de estruturas técnicas mais compatíveis com o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o Estado seria repressor e se torna mais repressor ainda porque é mais eficiente. Se ele é mais controlador, mais vicificador, ele se torna mais eficiente naquele sentido. Então, nós temos que, vamos dizer assim, dotar esta categoria de modernização de um conceito. Nós temos que atravessá-la com um determinado conceito. A partir desta visão é que nós vamos propor através do Estado, induzir através do Estado um determinado tipo de desenvolvimento, uma determinada direção do desenvolvimento. Vou dar um exemplo concreto. Existe um tipo de desenvolvimento das forças produtivas do processo industrial que é altamente predatório da natureza e que vai reduzindo gradativamente o estoque de materiais necessários à reprodução da humanidade. Esse desenvolvimento não nos interessa. nós defendemos um desenvolvimento que tenha capacidade de repor permanentemente os estoques de materiais necessários da reprodução da humanidade. Portanto, um desenvolvimento que seja integrador no sentido de que integre a sociedade, que gere a dinâmica econômica, mas que respeite a natureza, que tenha um caráter ecológico, que acoste no equilíbrio ambiental e assim por diante. Em relação à questão da proteção às indústrias e aos empregos, hoje, aqui no país, ocorre uma espécie de keynesianismo às avessas. Para quem não lembra, Keynes foi um grande economista que recomendava a intervenção do Estado da economia para induzi-la na criação de emprego e na distribuição de ergas. Hoje, existia uma intervenção da economia do Estado mas que tem uma outra matriz, um outro objetivo, que significa a modernização da indústria pela sua integração forçada na economia mundial, nos padrões mais qualificados tecnologicamente da economia mundial. E é um método que se dá pela destruição da base produtiva instalada, porque ela não é preparada para isso. Porque, se eu faço o seguinte, eu vou integrar agora, vamos supor, a indústria de computadores do país. Aí eu peço... Os bancos, os maiores bancos do país pagaram zero de imposto de renda no ano passado, zero, não é nenhum, nem meio, o porcento é zero. Portanto, quando essa questão dos projetos que hoje se desenvolvem nos países de todo mundo que tem a determinação como o governo colocou... Aí é saudar esse tipo de concorrência, esse tipo de integração, não tem problema nenhum. agora o que o governo Fernando Henrique está fazendo? Ele está abrindo em todos os setores para que o grande capital entre e esmaie as experiências iniciais. Então, a base produtiva instalada no Brasil tem sofrido de ser decomposto ou ser associada e ser subordinada. O que significa isso? Que o próprio controle, que o próprio controle do processo produtivo sai daquela esfera do território nacional, da soberania, e está para fora. Porque essas indústrias são indústrias, inclusive, que são as principais exportadoras. Portanto, elas ganham na produção e ganham na exportação. E ainda remetem os lucros. Isso significa o quê? A decomposição da nossa base produtiva e a ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, isso não é de pasmar. O Japão investe 3.2, os Estados Unidos 3.4, a França quase 4 em pesquisa científica e tecnológica e nós não investimos 0.3. Então, aquilo que era proteção militar das fronteiras para afirmar o Estado Nacional tem outro nome hoje. Tem outros marcos, como, por exemplo, ter um projeto de pesquisa científica e tecnológica adaptada à nossa base produtiva para que ela tenha capacidade de competir e se afirmar internamente para ter um projeto nacional. É um exemplo de defesa da soberania nacional. Assim como também, evidentemente, ter uma abertura seletiva para as importações para que esta pesquisa, esta indução possa promover um projeto industrial nacional. mas o governo não tem nenhum projeto industrial. Aliás, ele tem um projeto industrial qual é integrar a nossa base produtiva de maneira forçada subordinando-a aos grandes grupos economicamente e tecnologicamente mais avançados. E é isso que está ocorrendo aqui no país. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, ao invés de produzir empregos, nós também exportamos empregos. Porque essas indústrias cada vez mais se fortalecem, cada vez utilizam menos de uma obra, cada vez dependem menos da própria base produtiva brasileira, mas também importam os seus insumos das suas empresas no exterior e fatalmente começa a decair a oferta de emprego. A indústria automobilística é um exemplo desse processo. Então, essa questão é uma questão, na minha opinião, mais complexa do que subsidiada ou não subsidiada. tem indústrias que têm que ser subsidiadas, tem outras que não podem ser subsidiadas. Tem indústrias que têm que ter planos especiais de financiamento por circuitos de financiamento fora do circuito comercial bancário. Nós temos um micro exemplo dessa experiência lá em Porto Alegre. Nós temos um banco municipal que não é, na verdade, um banco, de uma outra forma jurídica, pública não estatal. É uma instituição comunitária de crédito que está destinada, já fez 10 mil financiamentos de micro e pequenos empresários. Não é uma cooperativa, uma forma jurídica alternativa. A ideia inicial era fazer uma cooperativa. Nós temos o seguinte, nós montamos um projeto para a Câmara de Vereadores, que foi uma criação nossa, para que a Câmara de Vereadores nos autorizasse a chamar uma Assembleia para formar uma sociedade civil sem fins lucrativos, desde que o Estatuto tivesse tais características. Foi um maravilhoso golpe jurídico. Aí a Câmara nos autorizou. E aí nós chamamos os parceiros que queremos, CUT, Ferrelação das Indústrias, Social Comercial, Sindicato, Delegado de Orçamento Participativo, e fizemos uma Sociedade Civil sem fins lucrativos, registrando o cartório. E daí eu apresentei o Banco Central. E, evidentemente, todo o mecanismo de produção estatutária com auxílio dos companheiros do Banco Central lá de Porto Alegre. O Banco Central disse que pode funcionar. Não tenho nenhuma objeção. Não é um banco. É de financiamento, mas não tem finalidade lucrativa. E me deram uma carta engraçada a carta. Não era uma carta bancária. Eles me deram uma carta afirmativa de que não tinha nenhum poder fiscalizatório sobre aquela instituição. Era o que eu queria. Era o nosso formato da instituição comunitária de crédito. Que é, verdadeiramente, um banco público. E que não é controlado pela Prefeitura. O prefeito, o representante do prefeito, tem poder de verbo quando o Conselho quiser desvirtuar as suas finalidades. mas o controle é do Conselho da Sociedade Civil. Ele que determina os créditos, que libera os créditos, que permite a contratação de empregados, que concebe projetos de capaça de recursos e assim por diante. Já fizemos 10 mil financiamentos. Isso é um micro exemplo de um circuito alternativo de crédito para induzir a economia local, nacional ou regional. Agora, para isso, tem que se fazer o quê? Um enfrentamento com os bancos. Vejam vocês, qual foi a crítica que a direita nos fez por essa instituição? Eu dou um doce para quem devia. Qual é a crítica que a direita nos fez? Isso é sacanagem da Prefeitura. Concorrência desleal com os bancos. E vocês comparecem a gente mesmo interesse político de classe numa crítica como essa. tem o controle de mão de central também? Nossa, acho que é um pergunto de como é que a palavra é que eu quero. Aliás, o rapaz, depois não deu o nome, não sabia do autor dessa proeza que tem cara de padre Chico eu estou perguntando. Eu acredito que nós, dizendo isso aos militantes, sim, parte do lance do PT aqui de Ribeirão, que acho que todos que estão aqui são agora. Eu acho que nós temos um desafio muito grande em relação à cidade. Nós somos responsáveis coletivamente pela construção de um projeto inovador em Ribeirão Preto. E esse projeto por circunstâncias de um processo eleitoral que nem sempre as duas não há vontade não há vontade momentânea se interrompeu. E o tempo está mostrando que a cidade amplamente quer de volta aquele projeto. Eu até acho que a votação que eu tive para deputado não é uma votação que corresponda à campanha que eu fiz. Eu fiz uma campanha de 30 mil votos e tive 83 mil votos aqui na cidade. Isso é um recado do povo, mas para nós. Tipo, se preparem e que voltem. Então, acho que essa é uma responsabilidade que é colocada na nossa mão. Não na minha mão pessoalmente. Eu não acho que eu nunca para ter uma política sem nenhuma falsa modéstia, para ter política como projetos de cunho pessoal. Mas é um recado para nós que nos ocultinamos em torno de uma ideia, de um projeto, de um ideário e de uma experiência concreta que se desenvolveu aqui. Então, acho que isso, não quero invadir o debate para as resultados com essa questão, mas é um debate que eu estou muito disposto a fazer, contribuir e não fugir as minhas responsabilidades. Eu queria também dizer ao Tarso que quando o Tarso fala dos funcionários japoneses, que tem poucos funcionários nas escolas do Japão, eu fiquei espantado numa outra coisa no Japão, tem poucos funcionários nas escolas, mas aquelas árvores centenárias, do Japão, foi um funcionário para cada árvore, para cuidar daquelas árvores. Eu fiquei pensando, porque eu fui, estava também durante o meu governo, se o Marcelo Goulart me cobrou, não é, porque eu... O nosso bloco de perguntas, esta exceção de participação da plateia nós só faremos ao professor Guilherme de Pólo que ele ouvia, se ele era candidato, mas ele já colocou. O Tarso, nós estamos ligando uma situação em quanto ao prefeito, onde a prefeitura tem um déficit mensal de 5 milhões e 400 mil reais, e estou convidindo que isso é o fato de que não houve nenhum por parte desse governo, não é uma forma criativa de se aumentar a receita. E agora ele aponta a necessidade de fazer um corte linear na folha de pagamento da ordem de 25%, ou seja, o servidor público vai pagar a falta de criatividade desse governo, que no início, inclusive, comprou fazendas de 11 milhões de reais, prédios depreciados, de 3 milhões e agora, evidentemente, está nessa situação. Eu queria que você comentasse rapidamente a sua experiência na prefeitura de Porto Alegre, tocante à reforma tributária e fiscal, que eu acho que isso aí pode contribuir no futuro. para os próximos momentos. Por isso, o professor Palocci, primeiro, esse, já faço considerações finais, que é a última participação dos debatedores. Sobre essa questão da reforma dos Estados e do funcionalismo, eu acho que nós temos que primeiro vencer um debate ideológico que tem sido feito no Brasil, que tem colocado o serviço público como uma coisa desqualificada e o funcionário como um problema e não uma solução dos serviços públicos. Eu acho que isso é um processo ideológico que foi feito pelo Projeto General para poder fazer a reforma do Estado, que tem como base desestatização, desnacionalização e corte de gastos públicos em saúde, educação. Erra quem pensa que o governo gasta muito nas áreas sociais do país ou no Estado. No orçamento de 1998, o governo teve um superávit de 5,8 bilhões. O déficit acontece quando você põe os juros de dívida que ele faz. 30% da arrecadação tributária de 1998 foi gasto em juros. Na verdade, não é o Estado, não é o funcionalismo que gera gasto para o governo, é o juro, é a política de juros que consome o fundamental dos gastos do governo. Basta pegar pela informática o orçamento do governo federal, o acompanhamento orçamentário. O governo arrecada 120 bilhões, a previdência quase 100, e você vai lá ver o orçamento tem 500 bilhões. Mas por que tem 500 bilhões? Porque é o que se rola de papéis para renegociar a dívida pública e isso gera pagamento de juros permanentemente. Então, há esse debate fundamental para fazer. Eu acredito que uma reforma do Estado precisa de um Estado nem gordo nem magro, é um Estado forte. E concordo com o Tarso, eu acho que a discussão não é que o Estado tem que ser ampliado, nem que tem que ser reduzida, tem que responder a desafios que só o Estado pode responder. Quando você faz o processo de privatização das telecomunicações, o problema não é ter uma operação ou outra operada por iniciativa privada, isso pode ser a questão do Tarso para o país. O problema é privatizar tudo, inclusive, a Embratel que perdeu o controle fundamental sobre as telecomunicações do país. Isso diz respeito à soberania, não diz respeito a vender telefone, tem essa questão fundamental. Não é se esse telefone aqui é nacional ou estrangeiro, isso é uma questão menor. Quando se fala em ônibus, o que fez o prefeito Pita de São Paulo é muito grave, foi uma experiência feita no Chile que deu completamente errado, que tirou a gestão do transporte das mãos da prefeitura e passou para as empresas. Quando foi feito isso no Chile, aconteceu o seguinte, onde tinha gente fazia fila de ônibus, mudou, não tinha mais fila de gente, tinha fila de ônibus para pegar as pessoas nos pontos fortes. E nos pontos fracos não passava uma vez por semana. É evidente, você fala para uma empresa, você rola do jeito que você quer, você acha que a empresa vai onde não tem gente. Então, tirar o governo da regulamentação do transporte é um crime contra o direito de ir e vir, que é um direito fundamental. Não é questão se o ônibus é da empresa ou se do governo, pouco importa se o ônibus é comprado pela prefeitura ou não é, acho que isso é secundário. Mas gerir o transporte público, o direito de ir e vir é uma obrigação constitucional que ninguém pode abrir mão em nome do Estado. Então, essa questão eu julgo fundamental em relação ao Estado. Em relação à questão que o Zé Alfredo coloca, o desgaste com funcionalismo que tem a ver com essa primeira pergunta só para encerrar, eu acho que o grande problema da administração atual é que ela deixou de fazer uma coisa fundamental, ela deixou de visitar uma dona de casa no primeiro mês de governo. Porque se visitasse uma dona de casa ia aprender que você tem que ter uma relação entre despesas e receitas. Porque nós fizemos o nosso governo, nós aumentamos 20% do funcionamento do nosso governo, porque aumentamos a escola, a unidade de escola, só que nós aumentamos 200% a receita da prefeitura. Então poderia ter uma unidade até mais do funcionário. Agora, se aumenta 30% dos funcionários e cai a receita, é evidente que isso implode. Evidente. Tem que ser feito na perspectiva, quando você planeja, ou você planeja aumentar a arrecadação ou você não pode aumentar o gasto, mas isso qualquer dona de casa sabe. Porque ele lida com isso. Faltou uma visita desse tipo, por exemplo. um abraço. Muito obrigado. Primeiro, uma opinião sobre a questão da receita da despesa, da nossa experiência. nós fizemos um conjunto de reformas tributárias na cidade e levamos, por exemplo, o IPTU, que era 3.4 na receita, passou no fim do meu governo, já estava em 2017. E essa reforma foi toda articulada com o orçamento participativo e em minoria. a Câmara aprovava as reformas pela conexão que ela tinha com os desejos da população que ela discutia com os vereadores e os vereadores até para não perder, porque muitos deles são eleitores dos vereadores, de todos os partidos. se criou um mito de que o orçamento participativo é o IPT que vai. Não é verdade isso. Lá na nossa cidade, apenas 25%, 20% da delegada são do IPT, menor do que a votação que nós temos na cidade. O resto são 100 partidos, a maioria, e de outros partidos. Isso é que dá uma força e um vigor muito grande de uma autoridade para negociar e pressionar a Câmara num processo como esse de reforma tributária que a gente fez em minoria. E a outra fonte foi o seguinte, tem recursos internacionais em abundância para a prefeitura. Quero dizer isso de maneira pereditória, quero dizer para você o seguinte, eu não captei mais recursos porque nós não tínhamos como manejar esses recursos. Nós fizemos uma secretaria de cooperação internacional, que é o José Eduardo Luntzi, que foi o secretário, que mapeou em todo o mundo não só instituições estatais como a instituição estatal de ajuda da Alemanha, que foi fundamental para o nosso banquinho, deu dinheiro para o banquinho. BID, Banco Mundial, ONGs, Porto, aquele outro, aquela, aquele, que foi o Plata, um monte de empresas. E nós cedemos projetos bem diferentes, projetos altamente qualificados. E captamos, inclusive, em IDS, captamos um monte, não captamos mais recursos, alguns alunos perdidos, e outros ajudam subsidiar, porque nós não podíamos aplicá-los. Então, é necessário que nós temos essa visão. Isso está conectado com aquilo que eu falei, das cidades como novo sujeito. hoje tem centenas de instituições estatais e para-estatais que você, para contratar recursos, não precisa incluir um licencioso do governo federal, ou, por exemplo, para receber dinheiro a fundo perdido. Que existe, que é secar em todo o mundo. Então, essa iniciativa é uma iniciativa fundamental para que nós possamos fazer com os nossos governos locais um elemento de disputa na globalização. Porque quando você estabelece um projeto, você faz uma disputa sobre a natureza do governo, sobre os objetivos do governo, sobre a forma como ele contrata o sistema financeiro e assim por diante. E você faz com a consciência da população que vai pagá-la. Tem que passar por dentro também do orçamento participativo. Então, essa questão, somada à questão da reforma tributária, na minha opinião, ela pode dar respostas para essas questões locais e regionais e que encaminham uma visão também nacional. Já, evidentemente, em um outro patamar e com outro tipo de relação internacional. Questão à reforma do Estado, duas palavras. Quero dar uma informação a vocês, para quem não tem essa informação. Nos 25 anos de reforma neoliberal que os grandes países europeus passaram até agora, de 3, 4 anos para cobre, é uma mudança. Nos 15 países mais importantes da Europa, 14 deles estão nas mãos de governo de esquerda, de centro-esquerda ou de centro. da Europa, Nós temos que que é o que é o que, причem do